Dong e o boy na vaquejada Dança na favela, olha ela esbanjando a sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela esbanjando a sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela esbanjando a sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Pesadão naquele jeito Um abração pra minha galera massa de vc Alô feijão tiju Do paredão pra maquejada Do paredão pra maquejada Do paredão pra maquejada Do paredão pra maquejada